Irmãos, esse evangelho faz parte do capítulo 12 de São Marcos, já está no final do evangelho. Esse capítulo 12 é cheio de polêmicas, tem um monte de grupos que dialogam com Jesus tentando incriminá-lo, provocá-lo, para pegá-lo em alguma coisa errada e poder condená-lo. Então ele tem um diálogo com os fariseus, ele tem um diálogo com os saduceus e por fim esse escriba, um mestre da lei, um catequista. Enquanto nos outros as pessoas estão com má intenção, aqui Jesus trata bem e reconhece uma retidão nesse mestre da lei, que vai perguntar para Jesus algo muito sério e muito pertinente. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? O primeiro, o fundamental, o básico, o principal, porque os judeus tinham pego a Torá, a lei, os cinco primeiros livros da Bíblia e transformado eles em 613 preceitos. 613, todos tirados da lei, da Torá, 365 negativos e 248 positivos. 365 são os dias do ano solar e 248, segundo os conhecimentos da época, eram os membros do corpo humano. Então os judeus gostam muito desses números para poderem guardar, memorizar, todos com um significado. Talvez porque a lei de Deus, o amor de Deus deve abarcar todo o nosso corpo, todo o nosso ser, a nossa vida e todo o nosso ser, a nossa vida e todo o nosso ser, a nossa vida, todos os dias do ano. Tá bom, mas então, no meio dessa floresta de mandamentos, eles tinham a preocupação nas mínimas coisas, desde quando acordavam até quando adormeciam. Eles tinham a preocupação de fazer a vontade de Deus e tinham um certo perfeccionismo. Tem muita gente perfeccionista, que quer tudo certinho, tudo direitinho e sofre barbaridade quando as coisas não saem do jeito que pensou, né? E as coisas nunca são do nosso jeito. Pois bem, qual é o primeiro? Qual é o maior? Qual é o principal? E Jesus aqui responde. Muitas vezes Jesus responde uma pergunta, quando ele vê uma intenção ruim, com outra pergunta, mas aqui não. Jesus responde com um texto do Deuteronômio, que nós lemos na primeira leitura, chamado Shema Israel. Escuta Israel. Shema é um verbo hebraico, que significa escutar e obedecer. Ao mesmo tempo, o primeiro, e a primeira leitura fala do Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Trarás gravadas em teu coração, com todas essas palavras que hoje eu te ordeno. É interessante, irmãos, que aqui fala. E se a gente seguisse um pouquinho mais, A frase que vem logo depois do versículo 6, inculca nos teus filhos Israel. Inculcar significa colocar dentro. Enfia isso aí no coração dos teus filhos. Fala dessas coisas. E terás essas palavras entre, nas tuas mãos e na fronte. Os judeus escrevem essas palavras do Deuteronômio, colocam numa caixinha de couro e enrolam no braço esquerdo. E colocam também aqui na testa, quando eles vão rezar no muro das lamentações, vocês podem perceber, né? Se vocês virem uma foto, vão ver os judeus ortodoxos com uma caixinha aqui e umas fitas e uma caixinha enrolada no braço. E ainda fala, coloquem nos umbrais da tua casa. Você entra numa casa hebreia, tem uma caixinha, dentro dela está escrito o Shema. Isso aqui para eles é como credo para nós. O símbolo dos apóstolos para nós é a profissão de fé deles. E aqui está escrito, ouve Israel e cuida de os pôr em prática, para seres felizes e te multiplicares sempre mais, na terra onde corre leite e mel, terra prometida. Ouve e cuida de pôr em prática. Por que Jesus fala para o mestre da lei no final, quando ele responde, É verdade mestre, é assim mesmo, e repete o que Jesus disse. Tu não estás longe do reino de Deus. Quer dizer, você não está longe do reino de Deus. Você sabe onde está a vida. Você sabe qual é a vontade de Deus. Só que você ainda não entrou. Você não está longe, você está perto. Mas para entrar, tem que pô-la em prática. Aqui está a grande diferença. E o problema está em pôr em prática, irmãos. Espero que Deus, o Espírito Santo nos ajude a percebermos, sem nos escandalizarmos, que nós não amamos a Deus com todo o coração. Não é com uma parte do coração, com todo. Não amamos a Deus com toda a alma, a mente, o pensamento, a razão. Não amamos a Deus com todas as forças. As forças são as riquezas. As forças do homem são seus braços e suas pernas, com as quais ele trabalha e faz dinheiro, faz riqueza, faz bens. Nós não amamos a Deus com todas as nossas riquezas, com todos os nossos bens. Mas somos, mas o caminho da vida, e ao próximo como a ti mesmo. Imagina, amar o outro como eu amo a mim mesmo. Então, Jesus responde, o primeiro é este. Mas antes de falar do amor, tem um detalhe aqui. Ouve Israel, escuta Israel. A primeira coisa é escutar. E a coisa mais difícil do mundo é escutar. Sabe por quê? Porque escutar significa estar disposto a sair das próprias convicções, da própria mentalidade, da própria verdade. Para escutar é preciso calar. E nós não nos calamos. Nós sempre justificamos e temos uma razão para dizer eu estou certo, eu tenho razão, é do meu jeito. Escutar exige humildade. Se eu não fizer um vazio dentro de mim, eu não escuto. Não tem espaço para acolher o que Deus quer me falar. Então, escutar significa parar de absolutizar a minha ideia. O que eu penso, o que eu quero, como eu ajo. É muito difícil escutar, irmãos. E a primeira coisa é essa, escutar. Eu escutei uma coisa bonita, um padre falando, quando alguém tem um problema muito sério, ou no casamento, ou uma crise pessoal, ou um sofrimento muito grande, a primeira coisa é saber escutar. Se eu não tiver essa disposição, eu vou continuar obcecado com a minha ideia, que talvez não é boa, não é completa. Eu vou ficar preso àquilo que eu penso, e não vou mudar, não vou deixar que algo novo entre na minha vida, porque eu não sei escutar. Ouve, Israel, primeira coisa. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Nossa, outra coisa fundamental para a nossa vida, irmãos. O Senhor, nós cantávamos, Kyrie eleison. Isso, nós estávamos falando grego. Vocês sabiam que vocês sabem falar grego? Quando a gente reza, Kyrie eleison, a gente está dizendo, Senhor tem piedade. Tá bom, mas então, o Senhor é nosso Deus, o Kyrie, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. A conversão vem de saber experimentar que o Senhor é um. Mas quantos senhores nós temos na nossa vida, irmãos? Quantas vezes o Senhor da nossa vida é o dinheiro, é o trabalho. Quantas vezes o Senhor da nossa vida são os meus projetos, é o sexo, é não sei o que, o poder, a carreira. Quantos senhores nós temos? A profissão de fé básica do judaísmo, o Senhor é um. Deus é um. Porque ele é um, não é dois, nem três. Amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, com toda a tua afetividade. Coração, é alma, é a mente, e forças. É uma divisão tríplice do homem. A afetividade, a racionalidade, a mente, e as forças, os bens, as posses, as riquezas, a operosidade, o trabalho, amar Deus com tudo. Imagina, alguém pode dizer, padre, mas todo, repete muitas vezes, todo, toda, todo. Imagina um moço que estivesse noivando com uma moça, e dissesse para ela, meu amor, eu amo você com uma parte do meu coração. Com uma parte da minha mente, eu te amo. E com uma parte dos meus bens, eu também te amo. Se essa moça tiver um pouquinho de juízo, eu diria para esse moço, vai plantar batata. Tchau e bênção. Acabou aqui hoje o nosso relacionamento. porque o amor ou é total ou não é. Ou é radical ou não é. Um amor com reserva, um amor assim, que é um pedacinho só, não é amor. É outra coisa. É interesse, é conveniência, é sei lá o que, mas não é amor. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E o escriba, o mestre da lei, não tinha perguntado, o primeiro, Jesus fala de um segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante, irmãos, porque o amor tem uma dimensão vertical a Deus e uma dimensão horizontal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas duas coisas estão ligadas. é impossível amar a Deus a quem eu não vejo se eu não amar o próximo que está do meu lado, a quem eu vejo. Assim como é impossível amar o próximo de verdade se eu não amar a Deus em primeiro lugar. As duas coisas estão ligadas. E no fundo, é um amor crucificado. O amor verdadeiro. Irmãos, a boa notícia é essa. Hoje também Cristo fala pra mim, caro padre Márcio, você não está longe do reino dos céus. Você fala coisas bonitas e as pessoas falam, puxa vida, hoje a homilia foi linda. Só que eu posso não estar longe, mas não estar dentro. Porque eu só vou estar dentro do reino se isso for a minha vida. Se eu cada dia escutar a Deus e pra isso tenho que me esvaziar. Se Deus for o primeiro na minha vida de verdade, não de mentirinha. Se eu amar a Deus com todo o meu ser, com todos os meus bens, com tudo que eu sou e tenho e amar o próximo como a mim mesmo. Irmãos, e nós não fazemos? Eu não faço isso. Gostaria. Mas hoje essa palavra nos é entregue cumprida em Jesus Cristo. Ele é o Shema, esse amor encarnado. Na cruz aparece aquilo que foi os judeus recitam, o Shema. Duas vezes por dia. Todo santo dia. de manhã e à noite. Os judeus recitam. Como nós rezamos, talvez o Pai Nosso ou a Ave Maria, eles recitam o Shema. E não é só esse trecho do Deuteronômio. São três trechos. Dois do Deuteronômio e um do livro e um do livro dos números. Mas eu disse, como que Jesus cumpriu essa palavra? Plenamente. Ele amou a Deus de todo o seu coração. na cruz ele teve o coração transpassado por uma lança. E jorrou sangue e água. Na cruz ele teve a sua razão, a sua mente, o seu pensamento coroado de espinhos. Porque eu sempre reservo o meu coração para tantas coisas. Amo tantos ídolos. Tenho tantas coisas que eu me apego. A idolatro, às vezes, uma pessoa, um livro, uma coisa, um projeto. E você pode idolatrar, sei lá, um filho, um marido, uma mulher, um trabalho. Porque nós temos tantos ídolos. Cristo amou a Deus de todo o coração. E derramou sangue e água. Água para nos lavar. Nos purificar das nossas idolatrias. Para nos dar um coração novo. Capaz de colocar Deus no centro. Cristo morreu na cruz. Gratuitamente. E o sangue da Eucaristia. Porque como é que eu vou ser capaz? Eu vos amo, Senhor, porque sois minha força. Como que Jesus vai ser minha força para amar? Se eu estou unido a Ele. Se eu recebo a Ele. porque não fomos nós que amamos a Deus. Mas foi Deus que nos amou primeiro. Irmãos, e depois? Porque eu não amo a Deus com toda a minha razão. Eu quero entender. Deus tem que me explicar tudo para eu aderir a Ele. Ai, se Deus não me explica aquela doença, aquele problema, aquele sofrimento, aquela pessoa difícil, aquela falta de dinheiro, aquela morte. Se Deus não me explica direitinho, eu não confio nele. Quem falou que Deus tem que caber na tua cabeça? Você não percebe que a tua cabeça é muito pequena? e você quer colocar Deus aí dentro. E que amor é esse que não confia? Que amor é esse? Por isso, Cristo teve a sua razão que nunca desobedeceu a Deus crucificada, coroada de espinhos. Eram uns espinhos desse tamanho. Imagino o que deve ter sangrado porque o coro dessa região da cabeça é uma região muito sanguínea. e Cristo deve ter se banhado de sangue por aqueles que batiam na cabeça dele ainda com aquela coroa de espinhos que não era coroazinha assim era um capacete de espinho para que eu aprenda a crucificar um pouquinho minha razão eu sempre quero ter razão sempre Deus fala uma coisa não, mas não é bem assim e eu anulo a palavra de Deus. e assim fazemos irmãos na sociedade Deus fala guardarás os sábados e dias santos para nós é os domingos e as pessoas trabalham e eu faço compra no dia de domingo não matarás e eu aborto tomo uma pílula coloco o diú coisa que é abortiva né pílula e tudo e mato e não tem problema todo mundo faz é uma sociedade moderna né e assim irmãos nós vamos com a nossa razão anulando a palavra de Deus mas não só isso amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças Cristo teve suas mãos e seus pés pregados na cruz amor com tudo todo o seu ser e ele que criou o mundo morreu nasceu pobre colocado numa manjedoura num coxo de madeira e terminou sua vida pregado num outro numa outra madeira num outro lenho na cruz pra destruir irmãos o amor ao dinheiro que tem levado que tem levado países inteiros a corrupção a injustiça como o Brasil é vergonhoso a situação política do Brasil cada dia descobrem essas rachadinhas essas coisas horríveis isso é corriqueiro na nossa política se baniu a ética da política pelo amor ao dinheiro o amor ao poder Cristo é o único capaz de sanar o coração do homem e da mulher dessa ambição dessa cobiça dessa injustiça porque no fundo irmãos é tudo falta de amor porque São Paulo fala na carta aos romanos uma palavra que é maravilhosa que diz assim não devais nada a ninguém a não ser o amor mútuo porque quem ama cumpre toda a lei os mandamentos não matarás não cometerás adultério não levantarás falso testemunho todos os mandamentos se resumem nesse amarás o teu próximo como a ti mesmo imagina se eu amo uma pessoa se eu vou roubar se eu vou tirar o que é dela se eu amo uma pessoa se eu vou matá-la se eu vou ameaçar a sua vida se eu amo uma pessoa eu vou mentir pra ela eu vou ser falso o amor resume tudo por isso irmãos que Santo Agostinho genial numa frase ele 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 englobou tudo isso que eu estou tentando falar ame e faça o que quiseres se você ama qualquer coisa que você fizer será boa não vai magoar o outro não vai prejudicar o outro tudo se resume no amor irmãos esse é o segredo maravilhoso que Cristo revelou com essa palavra e que os judeus já sabiam só que sabiam não estás longe mas capacidade pra amar não vem da lei a capacidade pra amar vem da graça a graça que nos vem por Cristo o dom o amor é uma virtude teologal que vem do céu vem de Deus é o Espírito Santo que é o amor de Deus derramado nos nossos corações que cria essa capacidade essa possibilidade de amar então irmãos alegrem-se porque hoje temos aqui na Eucaristia nessa palavra a graça o presente do amor pra você pra mim que sou egoísta que sou orgulhoso que sou tudo menos essa abertura para o outro para Deus e para o outro alegremos-nos acolhemos esse presente não duvidemos de que o Senhor quer viver em mim em você eu vivo de São Paulo mas já não sou mais eu quem vivo é Cristo que vive em mim ele deu tanto espaço dentro dele pra que amou tanto a Cristo que quando ele pensava era Cristo que pensava quando ele agia era Cristo que agia quando ele rezava era Cristo que rezava totalmente entregue doado que coisa aqui está a felicidade para que sejas feliz e te multiplique sempre mais Deus não quer outra coisa irmãos e fique tranquilo não existe felicidade em acumular não existe felicidade em viver sozinho em buscar só minhas coisas a felicidade está em amar em se gastar por alguém em viver por alguém e entregar a própria vida por alguém você quer ser feliz? ame você quer amar? acolha Deus na tua vida acredite nessa palavra deixe que ele te conduza e o Senhor vai fazer esse milagre é um milagre alguém numa pequena coisa começa com pequenas coisas não comecem não queiram começar pelo grande comece pelo pequeno pequenos gestos em que você começa ser um pouquinho humilde escutar o outro e se interessar pela dificuldade do outro e se abrir um pouquinho se despojar um pouquinho daquilo que você tem do teu tempo dos teus bens de tudo comece pelo pouco mas saiba se você puder experimentar essa felicidade que você diga eu te amo Senhor tu és minha força foi o Senhor quem fez isso na minha vida eu te amo 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 eu te amo